Fala galera, quem fala? É o UIS, trazendo outro vídeo aqui, não, segundo vídeo né gente Agora esse vídeo aqui é só mostrando meus materiais de 2020 Vamos começar agora com um caderno de 16 matérias dos seletins Material dourado, 111 peças Caderno de brochura pequeno para inglês Caderno de 96 folhas para matemática Caderno de 96 folhas para português, talvez, não sei direito Aqui minha mãe falou que era melhor ser de 96, mas eu não sei se vou colocar no 16 matérias É só, aqui, dicionário de português Dicionário de inglês E agora o estojo, gente O estojo tem esse lápis aqui da Faber-Castell, olha Olha, eu vou tentar mostrar ele do melhor jeito possível Espera um pouco Gente, os lápis que são da Faber-Castell são das cheias, assim, olha Espera, deixa eu tentar pegar eles assim Meu Deus, espera, deixa eu colocar assim Assim que eu vou lá para a Faber-Castell, aí aqui na ponta tem a cor Colocar aqui Pronto, coloquei Aí agora, gente É, agora é o lugar do meio aqui, que é de três lugares Aqui a gente tem cinquenta canetinhas desse modo aqui, ó E mais ou menos oito dessas canetas aqui Aí no último bolso, que eu acho que vai ser o bolso que eu vou pegar os lápis, a borracha, o contador Vou mostrar isso daqui, olha Isso daqui Eu até tinha tirado as coisas para mostrar, olha Eu tenho uma régua de quinze centímetros Vou colocar ali no canto, gente Régua de cinquenta De quinze centímetros, né, tá doidão É É uma caneta que apaga Caneta que apaga Uma lapiseira Um lápis, né É tipo um mega lápis Outro lápis Deixando o quanto que eu vou arrumar Outro lápis 6B Perafite Para lapiseira, né Óbvio Uma ponta do laranja Uma cola bastante pequena Vou colocar aqui Um compasso, se eu acho que é o nome direito E uma borrachinha Esse foi mais ou menos um dos lápis que eu vou usar, tá, gente Vou ver aqui a pouco Gente, então Esse foi o vídeo Dá like Se inscreve para não perder nenhum vídeo, tá, gente E Deu um bom trabalhão, então Por favor, colabore com o seu like Eu só me indiguei uma vez, hein Então Esse foi o vídeo Falou Estou aqui Estou aqui Tchau Tchau Tchau